A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acontecei com isto, tinha... tinha 20... tinha 30 anos. E a minha mulher estava lá a trabalhar com a gente, porque ainda não era casada. Minha mulher estava fazendo uns bolos, a minha sogra fazia também uns bolos e tal, e pessoas a viver bem. Começá-me logo com este tipo de bolos. Ela fazia um boi banco, porque, para ter qualidade de ser mesmo, tem que ficar tudo aí por cima. Porque tantas pessoas faziam aí particularmente. Papas faziam. E depois a mostrava umas às outras, aquela coisa das mulheres, sempre havia quase aquelas melhores ali. Até lá na altura, as pessoas se caçavam, se calhar aqui e noutros lados, e quase até aproveitavam as minhas e os filhos de lães, que era onde havia mais. As pessoas se caçavam, e vinham, uma semana antes, ou até assim, mas era uma quantidade assim, que justificava 10, 15 quilos, comprava muito bolos. Pelo casamento, dava-lhe ao padrinho, dava-lhe aquelas tias, depois vinham no ramo, no dia do casamento, depois vinham lá e eu para a casa da noiva, comer o ramo, chamava a gente aerónomo. Era onde estava o bolo da noiva, partiam o bolo da noiva, e os bolos bancos lá acompanhados, os diam, partiam, colhiam umas travessas em cima da mesa, bom, lá acompanhavam o filho. E era assim que se fazia. E era a tradição de mantido sempre nessa, e era o bolo da páscoa, isso era o bolo da páscoa. Não concluí todos no dia nem dois, metem-a na arca, metem-a no frio, porque é um bolo que é levado, é um bolo que é gordura, que é fermento. E no outro dia tiro, metem-a na torradeira, ou metem-a no microondas, e eu comer um bolo levado, a tua. Quer dizer, vem quase ao normal. Aí fica a páscoa mesmo. Corto-o e meto com um doce qualquer, ou com qualquer se quiser. . Obrigado.